Olá pessoal, Marcelo do canal do Binance, que eu estou apresentando para vocês aqui hoje, é um Latitude 5289, um notebook que gira 360 graus, um i7 de sétima geração, por apenas R$ 1.950, isso aqui é um review que eu estou fazendo dele, é um notebook de tela .12, tela touchscreen, vou mostrar ele ligando para ver a velocidade que ele liga, o clock dessa máquina atinge 2.9 GHz, então é uma máquina super rápida, para ligar ele aqui na lateral, o botãozinho power dele é bem aqui, aperta aqui e ele já liga, teclado iluminado, a maquininha dessa aqui você pode estar adquirindo comigo por apenas R$ 1.950, eu tenho disponível ainda mais dois modelos, que eu vou mostrar aqui, ela girando 360 graus, tá? Essa maquininha aqui, está num preço promocional de apenas R$ 1.950, agora vira tablet, tá pessoal? Máquina muito bonita, você pode estar adquirindo comigo aqui no canal, tá? Super nova, sem detalhes, ela aqui no ângulo de R$ 1.950, tá? Máquina muito nova, tá? Você pode pagar no PIC, retirar comigo ou por TEDx. Já tem disponível mais dois desse modelo aqui, é um em sete, tá? São três em sete no total. Vamos mostrar a função tátil dela funcionando, tá? Olha lá, clicou, tá? Vamos ver como é que está aqui de bateria, ó. Eu clico na bateria aqui, aí já mostra, tá? Olha lá, agora vamos ver aqui o clock dessa máquina. Tem um som também muito alto, tá? Uma maquininha fácil de transportar, por ser 12.5 polegadas. Olha lá, vai até 2.9 GHz e 7, sétima geração e vai com 16 GB de memória, tá pessoal? Maquininha super top pra você estar adquirindo comigo aí. A fonte de energia dela é tipo C, tá? Possui HDMI também. Uma maquininha aí toda emborrachada. Modelo corporativo da Dell, tá? Pessoal, esse aqui é o review do notebook Latitude 5289, tá? Pra você aí estar acompanhando aí os meus vídeos, tá? Não esquece de deixar seu like, tá? E comentar aí se você tiver interesse. Pessoal, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.